O filme da tela quente na Globo hoje, no dia 21 de fevereiro de 2022, é O Podre de Ricos, ou Crazy Rich Asians, em inglês, no título original, que é um filme que fez bastante sucesso alguns anos atrás e que não é difícil entender por que ele fez tanto sucesso, porque ele principalmente pega uma fórmula que é bastante conhecida e que apela para os nossos sentimentos não só de nostalgia, quanto também de reconhecimento de certas narrativas, certos formatos, estruturas narrativas que já estão muito enraizadas na nossa cabeça, no nosso subconsciente, que são aquelas narrativas que parecem até de contos de fadas e que envolvem não só amor impossível, quanto também essa impossibilidade vindo das famílias, ou pelo menos de uma das duas famílias do casal, que não aceitam muito bem o parceiro ou parceira de um dos seus membros. E só daí, obviamente, já dá pra gente remeter tanto a Shakespeare, quanto também a Jane Austen, e também a uma dúzia de comédias românticas, de filmes de romance mais sérios que você já assistiu na sua vida, então a estrutura, o formato da história desse filme aqui é uma das mais batidas possíveis. O que não quer dizer que não tem o seu apelo, e é justamente por ter esse apelo que faz com que a gente continue assistindo esses tipos de filmes várias e várias e várias vezes, e muitas pessoas não se cansem deles. É claro que esse filme recebe uma nova roupagem, porque ele tem todo esse contexto de modernizar esse tipo de história, em alguns pontos, em outros não, como eu vou falar nessa crítica, mas principalmente de trazer um elenco que é todo sino americano. E não se enganem, esse não é um filme sobre chineses. Por mais que ele se chame Crazy Rich Asians, ele não é um filme chinês e nem sobre chineses. Ele é um filme americano, ou sino americano, né, de descendentes chineses nos Estados Unidos, tanto que o John M. Chu, que é o diretor, é sempre diretor de filmes de ação ou de fantasia americanos, ele tem a carreira toda dele em Hollywood, de filmes B, e depois até com alguns filmes que fizeram mais sucesso também, blockbusters. E todo o elenco também, né, a maioria deles tem chineses, claro, mas a maioria sino-americanos. Inclusive isso é uma coisa legal, porque esse filme faz meio que uma reunião de um grande elenco de atores e atrizes sino-americanos. Então tem desde o Ken Jeong, quanto também a Aquafina. Se você procurar, né, esse é um daqueles filmes que você fica vendo os personagens coadjuvantes, e você fala, olha lá, aquele ator de tal filme, olha aquela atriz, você vai reconhecer muitos, porque eles reuniram um grande elenco, grande que eu digo até de numeroso, é um elenco com muita gente, e claro, com os principais atores sino-americanos de Hollywood hoje em dia. Basicamente, a história, eu vou falar um pouquinho, o objetivo desse vídeo é mais fazer uma análise do filme mesmo, alguns comentários, mas não necessariamente descrever a história inteira, pra não dar spoilers, mas a história de um herdeiro, de um império em Singapura, né, de um império financeiro, e também tem um diálogo ali no filme, né, que eles falam do escopo dos negócios da família do mocinho do filme, que é um cara que foi de Singapura pros Estados Unidos, ele tem a vida lá, ele arruma uma namorada lá, que é uma professora de economia na Universidade de Nova York, ou seja, ela é uma pessoa que tem uma posição legal na vida, mas é claro que quando ele leva ela pra Singapura, pra conhecer a família dele, na festa de casamento do melhor amigo dele, do qual ele vai ser padrinho, por melhor que ela seja posicionada na vida, ela é vista como um peixe pequeno, e como uma pessoa não muito boa pra casar com ele, não só porque ela não tem a mesma posição, eles são bilionários, são podres de ricos, como o título diz, quanto também pelo fato de que ela é sino-americana. Então, pra família dele, eles a consideram mais americana do que chinesa, o que não corresponde com as expectativas, principalmente da mãe dele. E como eu falei, esse é o grande conflito do filme, e esse conflito que, como eu já disse também, vem de várias outras histórias, é um conflito típico de contos de fadas, e de comédias românticas ali, né, dos anos 80, anos 90, ou até antes disso. E usar essa estrutura, por um lado, tem o ponto negativo, que convenhamos, né, é um filme já do século XXI, filme de 2018, e ainda tem coisas que você fica, caramba, é inacreditável que esse tipo de simplificação, esse tipo de estereótipo, ainda seja usado. Por exemplo, quando eles estão na festa lá, né, nos preparativos pro casamento, vai ter a despedida de solteiro do noivo, e a despedida de solteira da noiva. Os homens, na despedida de solteiro do noivo, vão lá, né, pra uma balada cheia de bebida, mulheres, pra farra, enquanto as mulheres vão pra um spa, cuidar da pele, pra fazer compras, aí todas gritam de entusiasmo, porque vão fazer compras, o que é uma simplificação ridícula, como se homens não pudessem gostar de compras, ou de cuidar do corpo, da pele, e mulheres não gostassem de farra. É uma simplificação boba, que revela quão anacrônico o roteiro é, em alguns momentos, por seguir essa fórmula, que é uma fórmula que já é desgastada. Por outro lado, o filme ganha pontos, não só pela representatividade, obviamente isso é importante, né, então não só pra asiáticos, mas imagina, né, pra sino-americanos, porque prioritariamente, os filmes de Hollywood são feitos para os americanos, e depois, em segundo lugar, a segunda prioridade, é pensar nos espectadores do resto do mundo. Então imagina, né, pra crianças, jovens, sino-americanos, nos Estados Unidos, descendentes de chineses, olhando um filme desse, é muito importante que eles se reconheçam na tela, que eles se reconheçam a sua cultura. Então ele é um filme que ganha pontos por essa representatividade, e também, por ser um filme que consegue, em alguns momentos, ser mais moderno, do ponto de vista estético, né. Então, por mais que ele tenha essa estética do luxo, né, a fotografia e a direção de arte, com aquela extravagância, que é também, de novo, um estereótipo dos bilionários excêntricos, mas é divertido, e ele também usa, em alguns momentos mais e outros menos, uma estética que tem gráficos, e que tem balõezinhos, e também, representações visuais, de telas de celulares, e de interações por redes sociais, que dão uma agilidade, né. A trilha sonora é uma trilha sonora bastante pop, bastante moderna também. Então o filme é um filme que tem uma embalagem moderna, pra ter uma estrutura de comédia romântica, e de romance, que é bastante antiquada. O humor não é um humor pra você rachar de rir, mas é um filme divertido, principalmente, pelo desconforto, e pelo embaraço. Não só porque tem muita gente estranha naquela festa, ou naquelas reuniões, das quais o casal principal vai participar, quanto também, através das piadinhas meio esquisitas, que essas pessoas fazem, e o desconforto também, que é esse elemento estranho, que é a protagonista, convivendo com pessoas que não a tratam muito, como bem-vinda. Então, essa situação de desconforto, vai gerar, não só drama, quanto também situações mais cômicas. E é basicamente isso. O filme tem todos esses atrativos que eu falei, de pegar uma estrutura clássica, de modernizar e trazer representatividade, de ser bem-humorado, de uma maneira muito pensada, né, com essa coisa do desconforto, e também porque, convenhamos, tem muita série, muito filme, que também se beneficia do que esse filme usa, que é o fato de a gente adorar ver a excentricidade de bilionários. Então, o filme também tem esse apelo, né, que é aquele apelo da gente olhar pra um tipo de desperdício, pra um tipo de excentricidade, que provavelmente nunca vai ser a nossa, nunca vai fazer parte da nossa realidade, mas que, até por causa disso, a gente gosta de assistir à distância como espectadores, né. Olha esses ricos, excêntricos, desperdiçando tanto dinheiro, e sendo ricos, excêntricos. Esse é, basicamente, um dos pontos de diversão do filme. E se você assistiu ou está assistindo o filme e quer comentar aqui embaixo, me diz o que vocês acharam, o que vocês estão achando, gostaram do filme, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei neste vídeo. E, claro, se você tá chegando aqui pela primeira vez, curte esse vídeo, se inscreve no canal, pra você começar a receber também notificação de todos os vídeos novos que eu faço por aqui, vídeos de filmes que estão no cinema, que estão na Netflix, ou então agora vou tentar fazer mais também sobre os filmes que passam na TV aberta no Brasil. Me sigam no Instagram, entrem no meu canal do Telegram, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!